Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo doçura. Eu sou a Briana Rodrigues e estou aqui para te ensinar mais uma receitinha deliciosa. Vem comigo aprender, vamos lá? E na aula de hoje nós vamos fazer trufas de brigadeiro, fáceis, deliciosas, são sucesso de vendas. Comece preparando o recheio, é uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e 3 colheres de sopa de chocolate em pó, chocolate 50% de cacau, vai dar mais ou menos aí 70, 75 gramas. 3 colheres de sopa bem cheias. Coloco na minha panela, essa panela eu gosto bastante, é uma panela de alumínio, que ela é grossa, então ela não gruda os nossos recheios com tanta facilidade. A panela fininha gruda muito rápido, então é ruim de fazer brigadeiro. Misturei bem com o fuê, depois com a espátula de silicone no fogo alto, eu mexo o tempo todo até que esse creme comece a borbulhar. Começou a borbulhar, a gente já desliga o fogo, que para fazer as trufas ele precisa ser bem cremosinho. Aí ele começa a ferver de leve e aí ele faz aquela borbulha, uma borbulha mais intensa, assim, a hora que ele começou a borbulhar forte, já desliga o fogo e deixa esfriar. O ponto que eu sempre mostro para vocês no vídeo, né? Deixa esfriar fora da geladeira para não pegar a umidade. Você gosta de receitas escritas e quer aprender os melhores cones trufados? Para você ter vendas todos os dias, eu já preparei um e-book super especial com as receitinhas que são sucesso em vendas. Os e-books são digitais, o envio é por e-mail, as receitinhas são escritas em PDF, se você preferir imprimir aí você pode também, mas ele vai ficar sem ter o acesso vitalício, vai ficar aí no seu celular ou computador. Para comprar o seu, vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Esse link é da Hotmart, caso você tenha alguma dúvida, pode dar uma pesquisada, que é uma plataforma super conhecida, super segura, que ele vai enviar automaticamente para você no e-mail cadastrado na hora da compra. Então, esse era o recadinho de hoje, agora vamos continuar com a nossa receitinha, que está maravilhosa, né? Bora comigo! Agora o recheio já está bem frio, vamos montar as trufinhas. A forminha que eu vou usar, essa de referência é 91, a indicação da forminha diz que é 40 gramas, porém, o peso final delas fica com 35. Nessa parte, é opcional, você pode trabalhar com chocolate nobre, que é o que eu estou usando aqui, já fiz a temperagem, ou pode usar a cobertura fracionada, fica a seu critério. As trufas aqui eu sempre faço com chocolate nobre, já tem vários vídeos no canal e na página, onde eu ensino esse processo de temperagem, então, qualquer coisa faz maratona nos vídeos aí, se você ainda não aprendeu. Coloquei aí no saquinho de plástico o meu recheio de brigadeiro, vocês viram aí que eu aperto para sair a pontinha, e aí essa pontinha de recheio eu coloco lá no meio do chocolate, chocolate eu coloco um pouco menos que a metade na forminha, tá? E aí eu faço um movimento levemente circular, que faz aí o chocolate subir, formando a casquinha da trufa numa vez só, né? Esse é o processo que a gente chama de trufa ensuflada. Faço aqui há muitos anos já, é muito mais prático, mas, claro, se você preferir fazer o modo tradicional, fazer as casquinhas primeiro e rechear depois, também, né? Pode usar a mesma receita e fazer do jeitinho que você prefere. Mas assim, ensuflada é muito mais fácil. E aí é só fechar com chocolate, dar a batidinha e levar na geladeira. Tentei gravar aqui mais de pertinho para vocês verem, olha só. Um pouco mais do que um terço de chocolate. Na teoria, é a mesma quantidade onde que, tipo, se você tem aquelas forminhas onde tem a marcação, é mais ou menos até onde que a forma indica a marcação, sempre daquelas de três partes, tá? Pouco menos que a metade, um pouco mais que um terço. Vem com recheio, faz um movimento levemente circular, que vai fazer formar a casquinha perfeita e fecha com o chocolate. Leva tudo na geladeira cerca de 20 minutinhos. Deu para fazer, então, aqui quatro forminhas e mais três. Cada forminha tem... Não me lembro mais, tá aí, apareceu no vídeo. Leva tudo na geladeira. E aí, depois, é só desenformar e... Rendeu 35 unidades, nesse tamanho de 35 gramas. Para fazê-las, eu usei mais ou menos 850 gramas de chocolate nas casquinhas. Essa embalagem aqui, compro nas lojas físicas aqui. Todas as lojas têm embalagem própria para trufa, mas você pode embalar com as de sua preferência, né? Tem vários sites que vendem também, essa o pessoal sempre me pergunta, mas eu compro aqui na loja física mesmo. Coloca a trufa lá no meio, ó, faz a volta, gira de um lado, gira do outro, fica bem firminha e bem bonita, né? Não são todos os sabores que têm ela personalizada assim, mas eu gosto dessas que está escrito na embalagem qual o sabor. Dei uma mudida aí para vocês verem como fica perfeito. E era isso. Beijos, até o próximo vídeo. Não esquece, se ficou interessado no e-book, aproveita e já clica no link aqui embaixo da descrição. Beijos, até o próximo vídeo.